Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira treinador do Port Smalf E logo aqui de cara vocês já veem que nós temos uma pedreira no episódio de hoje É simplesmente o Chelsea pela fase 3 da The Emirates FA Cup E vai ser um jogo bem difícil, onde eu sim descansei os meus titulares pra essa partida Mas se a gente passar tudo bem, se não passar eu não vou ficar chateado Porque como eu falei pra vocês, eu abdiquei da The Emirates FA Cup e da AFL Pra disputar somente a segunda divisão, porque é um troféu que se eu subir pra primeira Obviamente eu não disputo mais, então eu quero ganhar todas as competições que nós iremos jogar com o Port Smalf E também eu quero focar na Euroleague, pra que no ano que vem a gente possa disputar a Champions Já pensou? Seria muito, muito top E eu falo isso porque eu não sabia que o ganhador da Europa League ia pra Champions League Eu não sabia de verdade, eu achei que ele se classificaria pra Euro de novo, tá ligado? Mas enfim, então já que o vencedor da Euroleague tem acesso à Champions League É mais um motivo ainda pra eu focar nela, ok? Seguinte galera, li os comentários aí sobre o que fazer com o VanBergen Muita gente falou renova, muita gente falou troca com outros caras Enfim, a gente vai tentar tudo no episódio de hoje Só lembrando, a gente não consegue tirar o bendito aqui da lista de transferências Porque a diretoria está negociando com o jogador Ou seja, a diretoria espera uma proposta minha E agora que a gente ganhou um dinheirinho, eu acho que a gente pode até ter a grana pra renovar com o VanBergen, né mano? Então vamos tentar aqui, ó, a gente tem exatamente o dinheiro, hein mano? Ele quer mil a mais aqui Ah não, ele quer um pouquinho menos Então a gente vai ter a grana pra renovar o contrato com ele Ele quer ganhar mais dinheiro, né? Obviamente eu vou oferecer aqui importante no time E o problema é isso, renovando com ele vai sobrar somente 500 libras pra salário, mano E 476 libras pra transferências, me desculpa, me enrolei todo Mas enfim, vou mandar a proposta aqui por ele e vamos tentar renovar, né? E agora nós vamos enviar propostas para futuros pontas esquerdas aqui do nosso time, né? Jogadores que vocês comentaram, então vou atrás deles agora Mor, vocês me deram duas ótimas ideias A primeira, Brunelli, troca o Mor no Cherne Porque o Cherne não tá jogando nada Ele já jogou várias partidas e até agora não fez nenhum gol e nenhuma assistência E a outra opção é trocar o Mor no Issa Já que o Issa que não vem fazendo muitos gols é reserva Então não faria muita diferença e o Mor é melhor E eu concordo com as duas propostas Então como a gente já tá tentando o Armstrong e o Martinez no Issa Que eu vou tentar aqui no Mor, no Cherne mesmo Não sei se vai dar certo, acho que não Mas se der, né? Vai ser uma boa pra gente E obviamente aqui pelo Conor a gente vai recusar a proposta Bom galera, então é isso Como a gente não joga muito com o time reserva Eu vou fazer o seguinte O primeiro jogo aqui contra o Chelsea a gente vai jogar com o time titular Contra o Norwich City a gente joga com o time reserva E contra o Burner Malfe novamente nós jogaremos com o time titular E aqui o time reserva simula contra o Blackburn, rapaziada E depois é EuroLeague no próximo episódio, hein? Vixe Maria Mas é isso então, mano Vamos lá pra partida contra o Chelsea, hein, rapaziada? Acho que vai ser um dos maiores desafios da nossa carreira Acho que a gente não chegou a enfrentar o Chelsea ainda, né? Acho que vai ser o time mais forte que nós enfrentaremos E é no Stamford Bridge Então, mano A gente tem o Courtois aqui no gol, né, mano? Que é o esvilar Enfim Vamos lá pra partida, molecada Então é isso aí, molecada The Emirates FA Cup Chelsea Porto Smalfe no Stamford Bridge Galera, o Chelsea me parece não estar com o time titular, mano Vamos ver isso agora ali É, tem um Davi Luiz ali no banco Vamos dar uma checada aqui no time do Chelsea Dromel Cané Miazga Calas Ake Alonso Christensen Matik Atau Ataque é titular, né? Diego Costa e William E tem o Kennedy ali também Ou seja, dos titulares do Chelsea que eu conheço Eu só reconheci dois Que é o Diego Costa e o grandissíssimo William, né? Rapaziada Enfim, o Chelsea não tá botando muita fé na gente não, né, velho? Eles devem ter visto a entrevista coletiva que eu dei Avisando que ia desistir das copas, né? Mas Eu vou tentar aqui com todas as minhas forças, galera Se a gente for eliminado Não tem problema Chaplin Vamos, garoto Leva pra canhotinha Bateu Bateu pra fora É, galera O Chelsea tá meio estranho nesse jogo, velho Sei lá Esse time do Chelsea tá me desagradando, velho Eles não botaram fé na gente Então Mano Olha, eu vou falar nada William Olha o Chelsea chegando Rico, Henry pra cima dele Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Vai tocar lá em cima no Diego Costa Tirei Pênalti, mano Não acredito Foi pênalti no Diego Costa, velho Não acredito Quem fez o pênalti? Foi o Svilar, mano? O Svilar fez o pênalti Não acredito, cara Vamos lá, Svilar Tem que pegar, mano Vamos Não acredito que eu fiz esse pênalti, galera E Diego Costa partiu Bateu Diego Costa Não pegou Não pegou o Svilar, mano Gol do Chelsea Acertei o canto, mano Peguei a bola Olha o Diego Costa Contradizendo o que diz a realidade, né, mano Foi lá e abraçou o Conte Ah, velho Eu acertei o canto, mano Caramba, Svilar Quase, hein Ó Hum Defendeu ainda Só que foi pra dentro É isso aí, mano 1x0 para o Chelsea Chaplin Davis Dá um long shot Daqui, Davis Defendeu o goleiro do Chelsea Fica ligeiro não, parça Cruzamento na área William Cabeceou pra fora Mas Bate daqui Desviou e foi pra fora É, galera Fim de papo Eliminados Da The Emirates FA Cup Mas Eu tô com uma sensação Boa Porque o time jogou bem Jogou de igual Pra igual Contra O Chelsea E isso é um bom sinal Porque a gente está rumo A Premier League Eles só acertaram Uma bola no gol Que ainda foi com Um pênalti Então Eu acho que a gente Tem condições Sim De brigar Lá na Premier League E uma coisa Eu testei Ó, vocês podem Olha ali na ponta esquerda Eu testei o Benito Duarte Ali na esquerda Porque ele é meia direita Só que lá Nas posições que ele joga Tá meia direita Ponta esquerda Ou seja Se vir a calhar Uma possível venda Aí do Do Van Bergen Por exemplo O Benito Pode ser que Eu use ele Efetive Na ponta esquerda Porque ele jogou Muito Ali na ponta esquerda Galera Muito mesmo Enfim Rapaze Eliminados Cara Treinamentos Da semana Rapaze Hoje temos Três moleques Da base Nos treinamentos E todos foram bem Porque todos evoluíram Alguma coisa diferente Dos nossos goleiros Olá galera Vocês falaram Para me contratar O Beili E o Pulisicite Eu li comentários Desse tipo Olhem só O Beili foi para o Bayern de Munique Por somente 26 milhões de libras E o Pulisicite Foi para o Barcelona Por somente 18 milhões de libras Os moleques Jogam bola Um foi para o Bayern Outro para o Barcelona Cê é louco E galera O Newcastle Recusou a proposta Aqui pelo Armstrong Já o Racing Aceitou Pelo Martínez E Ah A gente não tem Ah sim Tem a grana aqui sim Então eu vou oferecer Aqui o contrato Para ele Eu vou tentar Para compor elenco Depois o importante No time fundamental E a gente checa O potencial dele E vê se vale a pena E o Van Bergen Aceitou Renovar o contrato A gente ganhou Um dinheirinho aqui Por ter avançado Aliás Por ter sido eliminado Na The Emirates FA Cup E deixa eu dar uma olhada aqui O Van Bergen Renovou conosco E agora Ah Beleza Conseguimos Nos livramos De um problemaço Velho E eu só vou mostrar Para vocês O Cher Tem 19 jogos Não fez até agora Nada pelo clube O que para mim É bem chateante Porque ele foi Um investimento Bem caro Para os nossos Padrões de dinheiro Foi Enfim 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 galera Eu teria que renovar O contrato Também Do Svilar Que pediu Só que a gente Teria que ter 80 mil Aqui E não temos Nem metade Disso E olha só galera Para ficar de olho David Fenger Acho que é assim Do Barcelona Um moleque Da base Um ele é o que Ele é atacante Não Ele é meia esquerda Eu vou pedir Para observar Adicionar sobre E vou perguntar Aqui mesmo Sobre ele E velho Vamos ver Esses jogadores Que geralmente Aqui o jogo Indica Devem ser bons E olha O Portas North Aceita proposta Generosa Pelo Jack Little Vá com Deus Irmãozinho E aqui O jogador Foi vendido Realmente Beleza E o Emremor A proposta Foi recusada E sim galera É Emremor Vamos ver se eu consigo Então galera Mandar o Isaac Porque seria bem bom Olha Eu acho que dá O Isaac vale 8 milhões O Emremor vale 9 E o Mor vale 9 Porque eu perguntei sobre Então acho que pode dar jogo Ah tá galera Agradecemos o seu interesse Mas o David Fenger Acabou de chegar Atenciosamente Ali Luiz Henrique Enfim Vamos atualizar Coloca aí Reval Verde Enfim E é Como esperado O Martinez Recusou aqui A proposta de contrato Ele quer uma função Mais importante Então parceria Eu vou oferecer Importante no time Para você Aí galera Mais um ponto Que vocês pediram Para me contratar Otávio Foi para a Inter de Milão Por 22 milhões De Libras É os caras assim Que não tem como A gente contratar Né galera E chegou Coisas aqui No escritório Ah tá Proposta para Comandar a Irlanda Do Norte Thank you very much E o Upamecano Que quer jogar A próxima partida Você vai jogar Parceria Pode ficar Tranquilex Você jogará Vou pegar aqui O time reserva Galera E deixa eu dar uma olhada Aqui mano Nas propostas enviadas Porque Falta muita resposta Que não chegou ainda Tá vendo Falta muita proposta Aqui Eu acho que é porque O Van Bergen Renovou o contrato Conosco Então vamos lá Mandar as propostas Novamente Beleza Vou fazer o seguinte Galera O relatório deles Estão para ser finalizados Então eu vou Esperar mesmo Vamos lá para o jogo Contra o Norwich City Sexto colocado A partida é fora de casa A gente tem uma larga vantagem Na liderança Da AFL Championship Ou Championship Como você queira falar Vamos lá para o game É isso aí Vamos nessa Carroll Road Norwich City E Portsmouth Que estádio bonito E o Portsmouth É dono da melhor defesa Do campeonato São somente 12 gols Sofridos Escalação do Norwich City Na tela É um time Da segunda divisão É o time Que tem Na jornada Lembrei Na jornada Tem o Norwich City Para você escolher Eu não lembro Os times que são Acho que é Newcastle Norwich City E o outro eu não lembro Enfim A bola está rolando Vamos lá para o jogo Acho que é o Aston Villa Enfim Não Não, não, não Preacher bateu Defendeu Dimitri Olha a bola ali em cima Murphy bateu Bateu para fora Vou para aqui Se der certo Deu Se não der Não deu Vamos Cabeceou ali O goleirão Ficou com a bola Ô louco Jão Aí você está tirando O samba Opa Teve a trombada ali Tira de lá Conseguiu cabecear Ainda para fora Vai Deu certo uma vez Vamos tentar de novo Ô muro Colocou na área Quem sobe E saco Para fora Ai Que bolaça Bateu Bateu Para fora Isso aqui Vamos garoto Isso aqui Você não faz um gol Faz tempo Bate de longe E saco Defendeu o goleirão Dennis Vai Isso Mastino Bate para o gol Mano Se o Mastino Faz o gol Nossa senhora Para cima dele Para cima dele Cruzamento Tira de lá O Dennis Ai Sobrou ainda Barco Não conseguiu Holson Ison Bateu Tira 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 A bola não entra Tirou Em cima Dali O zagueirão Hein Nem vi Quem foi Que tirou Essa bola De lá Me desculpem Vamos Van Bergen Nossa que lance E vem mais Norwich City Opa Vem não Que o Amor Tomou a bola Deles Isso aqui Coloquei a bola Que bolão No Lois Vamos Lois Vamos Lois Fez o drible Coloca a bola ali Isso aqui Bate para o gol Não dá galera O Isso aqui Não faz mais gol Tá Caiu no Fentiço Fim de papo Zero a zero A gente não está Fazendo gol Aqui no campeonato Mas pelo menos Não está tomando Também E mano Olha isso Eles não acertaram Um gol Uma vez E galera O Mastino Joga muito Eu não Velho Eu vou continuar Criticando ele Para ele continuar Jogando mais bola Ainda Enfim Zero a zero E é isso Eu ia falar Alguma coisa Bem importante Só que eu acabei Esquecendo Enfim Deixa quieto Mais uma semana De treinamentos Eu espero que o Duarte Upe para 70 Agora Não Não Upo Mas O Dimitri Subiu para 74 Acho que eu não vou mais negociar O moleque não Só na próxima temporada E aqui o Upa Agradecendo por ter jogado Tamo junto E o Borussia Dortmund Recusou a proposta Eles querem o Isso aqui Só que querem mais 4 milhões e meio A gente não tem 4 milhões e meio Se eu tivesse Eu até pagaria Mas a gente não tem Mas galera Eu vou fazer aqui com o Borussia A mesma coisa que eu fiz Com o Columbus Crew Para eles aceitarem a proposta Pelo Mané E eu vou enviar de novo A mesma proposta Para ver se eles aceitam E o Martínez Que é uma função Mais importante ainda Ele quer ser fundamental No time No bagulho Galera Eu vou fazer o seguinte Será que 10 E fundamental Ele aceita Eu acho que sim Vamos tentar E olha lá galera Deu certo O Borussia Dortmund Aceitou Era o que eu falei As vezes Quando o time Não aceita a proposta Mas tem interesse no jogador Tentem enviar de novo Porque dá certo Caraca Não acredito Que deu certo Mas o problema É que eu acho Que a gente não tem salário Para o Mor Esse é o grande problema Da situação inteira Vou lá dar uma mexida No salário E vou ver se eu consigo Alguma coisa É galera Não chegou nem perto Não chegou nem perto Da gente ter a grana Aqui para o Mor Olha O que eu posso fazer É tentar enviar Será que 20 Eu tenho 20 eu não tenho Caramba 19 tem Vou inventar o Mor Do que nós temos Para você Garoto 19 510 Fundamental 5 anos Em 20% De bônus Se aceitar Você é monstro E o Bayer Aceitou uma proposta De 10 milhões Pelo Havertz Não temos grana E a gente ganhou Mais um dinheirinho Aqui E galera Olha o problema Aqui Nós não conseguimos Chegar aos 16 Avos Olha que porcaria Por que não chegamos Por que o Chelsea Eliminou a gente É simples Eu ia falar outra coisa Mas eu esqueci de novo Mano Seguinte galera O Lautaro Martins Aceitou a sua proposta De contrato Vamos aos negócios O Issa Que tem um overall De 67 E o potencial Até 84 O Lautaro Martins O argentino Do grandissíssimo Racing Ele tem um overall De 72 E o potencial Dele é 88 Molecada Ou seja Será que Valeria a pena Fechar esse negócio Eu não sei Mano A gente tem a oportunidade De contratar o Moore Só que O Moore Galera Ele O salário dele É muito alto Mano Putz E agora Eu não sei muito bem O que eu vou fazer Galera Eu vou pro jogo Aqui Depois eu decido O que eu faço Com o Lautaro Aqui Provavelmente Eu faço uma votação Sei lá Mano Sei lá E aqui é o que eu falei Né velho Ele quer os 35 mil Que nós não Não temos Mano Não tem Não tem Não tem como Se eu tivesse a grana O Moore Eu pagava pra você Agora Mas Não temos Galera Seguinte Eu sei que eu disse Que ficaria com o Dimitri Mas O Dimitri Ele começa com 18 anos Né Tem o overall de 62 O potencial de 80 Atualmente ele tá com 74 E 20 anos O Unai Simon Tá aí com 74 Também 21 anos E por coincidência Os dois estão valendo O mesmo preço Né Que é 3 milhões e 700 mil Só que O potencial do Unai Simon Rapaziada É de 83 Velho Ou seja O Unai Simon Tem muito mais chance De vingar futuramente E a gente poder Contratar o Alex Meret Que a gente tanto quer Ou o Dragovski Da vida Enfim Então eu acho que Isso aqui seria Um ótimo negócio Aí pro Portsmouth Então é isso galera Vamos lá pra última partida Aqui do episódio de hoje A gente enfrenta o Burnmouth Né Estamos a 11 pontos De distância Aí do Burnmouth Ih mano Mano Você é louco Enfim Velho Vamos lá Porque agora é em casa Né A gente ganhou por 1x0 Lá na casa Do Burnmouth Um vacilo Do goleirão E agora a gente Pega os caras em casa Então Ó O time Nossa O time tá muito Bom cara Eu vou ver se eu evoluo O Rico Henry ali Pra 75 Paz lá que não Porque ele não é nosso Né E vai sair No final Do empréstimo dele E mais Mas né Enfim Vamos lá Pro jogo É isso aí Vamos lá Fratão Parque Recebendo Portsmouth E Burnmouth E olha lá Galera Bugou Não vai mostrar a escalação Dos caras de novo Mano Eu assisto a porcaria Da apresentação Inteira Só pra mostrar O início do jogo E a escalação Pra vocês E é isso aí Que me acontece Né mano É incrível Olha lá Bugou Mano Bugou Nossa Ó foi Caraca Não acredito Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Então a escalação Do Burnmouth Eles vêm naquela 4, 2, 3, 1 E esse é o time Se vocês quiserem ver Os jogadores Fiquem à vontade Show de bola Vamos lá pro jogo Porque rolou A bola tá valendo Olha o Burnmouth Chegando A Fob Levou no corpo Bateu Esvilar Escanteia Vem bola na área Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra fora Escanteia de novo Nossa senhora Achei que o cara Tinha errado A cabeçada Ô Davis Não faz isso com nós Não Davis Coque Bateu pro gol A bola sobrou Esvilar Mano é o que? 200 chutes Já em 11 minutos De jogo Que absurdo Que bolaça Moleque Aprende jogar Burnmouth E o gol Vai 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 Gol É do Portsmouth Mano Isso que eu fiz agora Foi uma jogada De um inimigo leve Foi jogada de pés Você recebe a bola E faz esse mini corte E nisso Era pro goleiro ter Tá ligado Se destruído no chão Mas não O goleiro ficou em pé Foi atrás de mim Então a bola acabou Sobrando ali no Collins Que só teve o trabalho De empurrar Para o fundo do gol E ele quer ouvir a torcida 1x0 Pro Portsmouth King Pode bater pro gol E é o que ele vai fazer Esvilar no rebote O Gosling Errou Ele perdeu O gol De baixo Das traves E sem goleiro Nossa Mano E galera O primeiro tempo Acabou de acabar E eu vou testar Aqui nesse segundo tempo Uma formação Que eu tenho muita vontade De experimentar Que é Esse 4-2-3-1 Não vou mudar Migrar Para essa formação Eu só quero testá-la Para ver como é Jogar aí Com 5 no meio de campo Eu sempre falei Para vocês Que eu tinha vontade De testar essa 4-2-3-1 Vamos ver como é Que a gente se sai Aqui nesse segundo tempo De formação nova Olha os caras chegando Bateu de qualquer jeito Você quer fazer gol No novo curto A De qualquer jeito Aí não dá Mas aí se o Leco Continuar tocando errado E o Koke Bater para o gol Aí vocês Olha aí Errou mano Isso Davis Só bate para o gol Davis Nossa Davis É a segunda vez Você faz isso E B Cruzamento na área Tira Nossa Que golaço Impedido Impedido De novo É o segundo gol Que o Burnham Faz na gente Impedido O primeiro foi lá Na casa deles E agora Aqui na nossa Vamos dar uma olhada Se estava mesmo Ah Estava Estava muita coisa Impedida Caramba galera Isso é o que É sorte de campeão Desculpa você desumildar E falar antes do tempo Mas mano É sorte de campeão Não tem como não A gente perde E empata vários jogos E quem está lá Na ponta de cima Da tabela com a gente Empata e perde também Nós Vamos tomar o gol Acontece isso daqui Aí o Cherny Vem trazendo a bola Bate para fazer o primeiro gol Com a camisa do Portmalf Mas não faz Ah Pelo amor de Deus O Cherny Não Não Boa Rico Dá lá no esfilar E acabou Nossa Ai que susto Pelo amor de Deus Enfim galera Acabou Fim de papo 1x0 Para a gente A gente Vence a partida Aqui Um jogo onde O Borno Malf Foi superior Novamente Só que nós vencemos E o Collins Foi o melhor em campo Não gostei muito Dessa formação Por mais que ela tenha 5 caras no meio campo Eu senti meu meio campo Muito aberto Eles estavam colocando Bola nas costas O tempo todo Não curti muito ela não Galera É a proposta pelo Unai Simon Não foi aceita Galera Eu vou tentar mais uma vez Vai que dá certo Treinamentos da semana Eu acho que os moleque da base Os três vão evoluir De overall Negativo Somente o pardo Que beleza E novamente O Atlético e Bilbao Não aceitou a proposta E olha só galera O Filipe Coutinho Foi pro Real Madrid Pela pequeniníssima Bagatela De 82 milhões E meio de libras Caraca moleque Por essa eu Confesso que eu não esperava Mas enfim A gente tem partida agora Contra o Blackburn Eu vou pegar Ah já tá aqui selecionado Enfim Vou pegar aqui o time reserva E vamos lá Para essa partida Por favor Que ninguém se machuque Ok Vamos todos fazer um bom jogo Porque eu Pulei Zero a zero Não aconteceu nada Nada no jogo Meu Deus Bom galera 10 horas finais De janela de transferências E chegou a hora De decidir Eu pensei em fazer votação Fazer isso e aquilo Mas não galera Eu abri aqui do Mor Sem querer Foi erro Eu vou decidir aqui Agora E a minha decisão é Lautaro Martínez Vem Para o Portsmouth Galera O porquê que eu estou Tomando essa decisão Porque a gente já usou O Isaac aqui Por mais ou menos Duas temporadas E lá no modo carreira Com o Hanover A gente já usou muito Ele também E lá Assim como aqui Eu também não conseguia Contratar o Lautaro Então eu vou Aceitar ele E ele vem Para ser o nosso Mais novo Camisa 19 E galera Aqui comparando O Martínez Com o nosso Atacante Chaplin O Martínez Está ali Pau a pau Com ele O Martínez Ele é bem Bom jogador Então o Chaplin É que tome cuidado Porque senão Ele perde o lugar E outra O Isaac Já estava Saturado Há um tempinho Fora que não Balançava as redes Há muito mais tempo Ainda Então é isso Creio que eu não Vou fazer mais Nenhuma transferência Até porque não Temos dinheiro E eu não quero Mais contratar ninguém As opções Aqueles pontos Direita lá Os relatórios Deles chegaram E todos Custam muito Muito caro O único que dá Para contratar É o Cluivert Que está custando 7 milhões Só que o salário Dele é 61 Então não tem Condições Beleza Eu vou avançar Aqui essas 10 horas De janela de transferências Acontecer alguma coisa Eu volto com vocês Do contrário Vamos direto Para o final da janela Vamos nessa E é isso aí Galera Chegamos na última Hora de transferências E a transferência Mais cara Continuou sendo A do Coutinho O Mustafi Acabou indo Para o Barcelona E como vocês Devem ter visto O Titi Veio para o Arsenal Não é nada a ver Os caras Trocou de zagueiro E o Bacambu O Baile de Favela Foi para o Paris Saint-Germain Molecada E o mais importante Eu quase consegui Contratar o Rashika Um jogador Que muitos de vocês Me pediram Mas não deu certo Eu enviei o Cherny Por ele Mas o Vitesse Não aceitou Eu tentei 2, 3 vezes Aqui Só que eles não aceitaram Ou seja Foi mal Você que pediu o Rashika Mas eu tentei De todos os jeitos Não consegui Vamos avançar aqui Para encerrar A janela de transferências E olha só Que legal A gente recebeu Uma proposta Para comandar O Deportivo Caramba Caro Henrique Nós da diretoria Queremos oferecer A você O cargo de manager Aqui no Deportivo Após acompanhar O seu desempenho No Portsmalfa Acreditamos Que você pode Ajudar muito O nosso clube Estamos dispostos A oferecer Um salário De 68 mil Libras Por semana Esperamos receber Uma resposta Sua em breve Aqui no Portsmalfa A gente recebe 12 mil Libras Enfim Deportivo Muito obrigado Pela oportunidade Mas infelizmente Eu tenho que recusar Porque eu ainda tenho Meu projeto Aqui no Portsmalf Relatório mensal Da base Galera E a gente já pode Subir o Martin Pardo Mas eu vou deixar Para subir ele Só primeiro de fevereiro Beleza Primeiro de maio Primeiro de maio Acho que é isso Enfim galera É isso né mano E o Eugênio Eu não sei o que Eu vou fazer com ele Por enquanto Eu vou deixar aí E contusão no treino O Collins vai ficar Três semanas fora Puts Proposta agora Para comandar A Venezuela Não mano Eu quero uma seleção Legal Para a gente ir Para a Copa de 2022 Né galera Eu queria sei lá Eu não sei que seleção Eu quero mano Mas enfim A hora que vem a proposta Eu pá Essa seleção Eu vou aceitar Tá ligado Mas eu não sei Que seleção é essa Eu vou descobrir Galera Galera Pegar o Hertha E o Hertha Espero que não Espero que não tome gol Né Enfim Vamos lá Estamos no aquecimento Vamos nessa E eu pulei aqui Empatamos em Um a um Com o gol do Chaplin O Chaplin entrou E fez o gol Beleza né velho Oxe galera Olha isso Pedido de transferências As coisas não mudaram Nada para mim Chefe Então eu quero sair Deste clube Para que eu possa dar Reinício a minha carreira Em outro lugar Mano Ele joga pra caramba É a mesma coisa Do Chaplin O maluco É transtornado Meu Deus Enfim galera Vamos lá Para a última partida Aqui A gente tem 10 pontos Mano Por isso que eu estou simulando muito A gente tem 10 pontos Na liderança E um jogo a menos Então Substitui aí Coloca o barco Exatamente Colocou o barco Certinho Era quem eu iria pôr Vamos lá Estamos no aquecimento E Pulei aqui A gente vence por 2 a 0 Gol do Davis E um gol do Cherni E ó O Martins Acabou entrando Em show de bola Proposta aí Para comandar a Índia Galera Não muito Obrigado E galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Por favor Deixa um gostei aí Deixa um favorito Se for novo Por favor Se inscreva Aqui no canal E ative o sininho Das notificações Porque sábado Provavelmente Terá live Ok E você que já é inscrito Também ative o sininho Das notificações E também me sigam Nas redes sociais Estão aparecendo Aí na tela Neste exato momento Ou já apareceram Ou ainda vão aparecer Enfim Eu não sei como é na edição Eu só sei na hora Mas é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Até a próxima Curta o relatório de elenco E tchau E tchau